Sim, Adriel! Sim, todos! Me desculpem decepcioná-los, mudamos! Exatamente! O canal Inegames, infelizmente, agora está fechadão com o canal Inemafu. Sim, 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 eu sei, eu sei, o meu gênio do mal, né, o outro, o alter ego, né, o dono do canal Inemafu. Pra quem não sabe, eu não sou dono do canal Inemafu, eu sou Inegames apenas, tá bom? Meu nome não é Inemafu, por favor, não me vinculem a esse ser humano. Mas, infelizmente, ele vem fazendo alguns atos bons, tipo, dar dinheiro pros outros, dar microfone, e essas coisas, e bom, infelizmente, parece que ele mudou. Tá, eu devo dizer infelizmente ou felizmente? Tá, felizmente, ele mudou, exatamente, ele mudou, pessoal. Parece que ele não é mais um homem apenas de guerras. Ele tá fazendo uma minissérie agora de guerra, uma miniguerra, então significa que o homem está mudando de pouco a pouco. Estamos à espera de algum dia que ele alcance a paz, né, que ele faça uma série Minecraft Paz. Por que não? Todo mundo se ajudando, todo mundo é amigo, igual aqui no canal Inegames, que, bom, a gente só é amigo de todos e tudo. Mas, hoje viremos ver um vídeo aqui que um rapaz botou uma mão no nosso precioso Inemafu. Ele, 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 ele colocou na thumbnail dele que o nosso pequeno, nosso pequeno garoto, nosso pequeno menino, cujo trabalho é com o Tessive, né, não com o Adriel, né, Adriel, fala aí. É, o canal Inegames é muito melhor, tipo, muito bem mais editado, isso é óbvio. E tá errado, pô! Tá errado! Não tá errado, não! É isso! É, então, assim, parece que o Crazy, ele mexeu com o nosso menino e, automaticamente, ele mexeu com o Tessive também. Então, assim, pra defender o irmão do Adriel, o Tessive, e também pra vir defender o meu irmão, hoje vamos entrar numa rixa. Peço a tua ajuda, Adriel, por gentileza, se você puder comentar junto comigo, tá bom? Deixando bem claro, e vocês no comentário também, tá bom? Porque aqui, aqui vai ser uma rixa de irmãos. Parece que o Crazy entrou num vespeiro muito grande, beleza? Ele, ele, ele se botou numa situação onde ele não deveria estar. Começa aí, tá bom, Crazy? Mil e sete. Bom, o teu nome é Louco, mil e sete, então, atualmente, eu, Inegames, não sou muito a favor de você, porque você é louco. E me falaram também que você faz os roteiros de alguns vídeos do Inemafo. Então, significa que o quê? Que o quê? Que você é o cara que incentiva ele a fazer merda. Você! Você, Crazy! Você! Você incentiva ele a fazer merda, Crazy! Ó, Inemafo, eu sabia que desde o início ele não era uma pessoa. Eu lembro da skin laranja. Bom, então, o que esse salafrário fez? Minecraft! Esse vídeo tá muito engraçado, então assista até o final e veja como ficou essa tier list. Beleza, rapaziada! Então, vamos lá, rapaziada! Olha, eu vou te pular porque eu não gostei muito da sua cara. Começa aí, tá bom? Desculpa, eu não apoio loucos. Opa, calma aí. Bem bacana. Então, o Brinks eu coloco como bom. Ele é um bom youtuber, eu gosto muito dele. Só que ele é muito só Pixel 1. É um canal só de Pixel 1, não tem o que falar. Então, por isso que eu deixei ele em bom, não deixei nem ótimo. Mas, ele é bom, ele é bom. Muito bom. Peraí então, Crazy, você está julgando o Pokémon dos outros, Crazy. Quem é você pra julgar o Pokémon de alguém, Crazy? Eu mesmo sou muito fã do Pikachu e do Charmander. E agora? O que você vai fazer? Colocaria em ótimo se tivesse mais animes, mas começou a Pixel 1? Bom, Brinks da hora. Herbert The Game 2, meu amigo Herbert. Cara, o Herbert, eu acho ele bom. Porém, eu acho que o Herbert já tem muito público. E ele já tem imagens suficientes pra fazer coisas diferentes. Eu acho que ele está muito preso apenas em água. Ah, não. O cara é o... É o juiz do YouTube, não é possível. Não, não é possível. Se fosse ele, eu postaria dois vídeos por dia. Mas você não é o grande Herbert. E um que seria um vídeo diferente. Porém, ele está tentando se adaptar, está tentando fazer uns vídeos assim. Conversa bastante comigo. Ele tem umas ideias legais. Só falta colocar em prática. Mas ele está em fase de aprendizado. Ele está aprendendo. Então, o Herbert, ele é bom. Mas eu acho que ele é bom. Por quê? As ideias do Bruninho são geniais. Ele é muito bom pra ideia. Ele é muito criativo. Os vídeos dele são bem legais. São bem dinâmicos. Só que eu... Todo mundo aqui nesse canal sabe que nós não somos fechados com o Bruninho. Deixando bem claro. Bruninho 2096. Nós do canal End Games não somos fechadões com você. Então, bom. Esse ótimo aí eu colocaria no ruim. Deixando bem claro. Tá bom? Porque o Bruninho, ele tem várias coisas obscuras. Por trás. Então, cara. Esse Crazy está traindo todo o movimento. O cara no canal. Onde fica alguns dias sem postar vídeo. Alguns dias ele não posta vídeo. Ele só reposta. Ele é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci. Sim, ele é talentoso. Isso eu confesso. Eu confesso. Cara, o vídeo dele é sensacional. Tá. Eu quero ver as outras cidades que... Peraí, o quê? Não gosta de trabalhar. É o quê? Por quê? Porque o Arthur é preguiçoso. O Arthur não gosta de trabalhar. Não gosta de fazer vídeo. E é relaxado. Peraí, Sr. Crazy. O meu primeiro amigo do YouTube foi o Arthur C1. Peraí, Sr. Crazy. Peraí, Sr. Crazy. Eu tenho um carinho enorme por ele. Peraí, Sr. Crazy. Tá tentando fazer a média. Calma aí. Deixa eu abrir o canal do nosso amigo Arthur C1 aqui. Bom, que é Arthur C1. Nós estamos fechados juntos. E o Arthur C1, ele posta vídeo... Pai, sai. É foda. Ele não posta vídeo todo santo dia. Mas o Arthur C1 se esforça muito. O que foi? Sim, ele gosta de achar ele ruim. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Um ruim não é que o canal seja ruim, galera. Mas é um pouquinho abaixo de bom. É tipo, mais ou menos. Eu coloquei ruim pra ser engraçado. Então, tipo, Valt, você é horrível, mano. Tá fazendo graça? Eu tô horrível pra colocar você. Você tá chamando seus amigos de ruim, Crazy. Não é mentira, mano. Valt Craft, ele é bom. Ele é um menino esforçado. Porém, ele é meio brunhinho, mano. Tipo, você fala, Valt, faz isso. Ele faz o oposto. Ele não joga as pessoas de burras. Ele posta duas horas depois. Então, tipo, o Valt, ele é bom, só que ele tá aprendendo ainda. Como eu falei, eu descobri ele aí no YouTube. Só que eu descobri ele, disse Crazy, o caça-talentos. Porque ele tem pouco tempo de canal. Então, ele tem muito a evoluir. Eu acho ele um menino promissor. Eu acho a pessoa... Não, eu não quero ver você enchendo linguiça, não. Porque eu vi que você já deu a facada nas costas do Valt. E agora você tá amenizando o Valt. E todo mundo pode ver aqui como o Valt tem a skin tão bonitinha de um super-homem. E, bom, todo mundo sabe que o super-homem era gente boa. E ele tem um love também junto. Não tem o que falar do Alexei. Ele é uma das minhas maiores inspirações, assim, no vídeos de Minecraft, YouTube e si, pá. Eu conheci ele pessoalmente na BGS. Muito gente boa. E eu me inspiro muito no canal do Alexei, mano. Tipo, tem três canais que me inspiro demais. Ah, então você copia ele, Crazy. Então você copia o Alexei, Crazy. Ah, sabia. Não posso esperar nada de um cara desse. Ah, não posso esperar nada de um cara desse. Ele colocou o Cano ótimo. O Cano tá no terceiro ano do ensino médio. É o ano mais difícil pra todos os alunos. Todo mundo sabe o que é muito. Tá pensando em fazer vestibular pra ir pra faculdade. Ou seja, o Cano estuda muito. E como ele é de escola particular... É mentira isso. O Cano só é ruim mesmo. Ele tá só tentando limpar pro lado dos amigos dele e ferrar os outros. Cara, olha isso. Esse cara é totalmente... Ele tá fazendo média de novo, velho. Esse Crazy, ele julga as pessoas. Ele tipo... Sabe quando você dá um tapa? Um tapa? Sabe você dá um tapa na cara da pessoa? Ele dá um tapa. Aí depois ele assopra. Tipo, desculpe pelo tapa. Como assim, Crazy 1007? Como assim, Crazy 1007? Você bate... Você tinha colocado ele em ótimo. Agora você colocou ele em ruim, cara. Vamos usar a parte que realmente interessa. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Não, mentira. Tá começando a caminhar agora. Eu não vou cobrar. É um menino muito novo. Ele entrou agora pro YouTube. Então ele vai começar a absorver as ideias. Esse daqui, não vou nem comentar. Pula ele. Não vou comentar. Nemafu, não vou comentar. Johnny. O Johnny... O quê? Ele nem comentou. Ah, não, cara. Johnny é um canal bom. Eu assisto alguns vídeos do Johnny. Eu acho bom. Pera, ele não vai falar mais nada? O jeito que ele faz o vídeo. Não faz nada do nosso pequeno Nemafu. Pequeno Nemafu que posta três vídeos por dia. Por dia. Três vídeos. O cara doa dinheiro. E esse cara me fala que não vai nem comentar. Ediçãozinha legal. O Johnny tem experiência de YouTube também. Então os vídeos do Johnny é um vídeo bom. Eu gosto dos vídeos do Johnny. O Johnny é um canal bom. Ele entra aqui, ó. O Johnny é muito bom, mano. Tipo, literalmente muito bom, Johnny. Esse japonês sabe o que tá falando. Excelente. O Klaus, realmente, a gente tá fechadão com o Klaus. Lembra que eu falei que três youtubers, eu me inspirava demais? O Klaus tá um deles. Cara, o Klaus é referência demais, mano. Klaus, nossa. Sem meme. Eu acho que de todo YouTube, ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, mano. Klaus. Puxou o saco demais do Klaus também. Daqui a pouco ele desce o Klaus por ruim, tá? Fica vendo. Eu vou avançar um pouco o vídeo. A gente vai ver o Klaus lá embaixo daqui a pouco. Ó. Tá mudando o Klaus de lugar já. Na verdade, ele puxou o saco do Alexei. Aí ele colocou o Alexei atrás do Klaus já. Deu pra entender? Ele puxa o saco. Depois ele vai descendo a pessoa. Ele puxa o saco. Eu quero ver agora uma decisão importante do Crazy. Vamos ver que ele vai... Quer? Mano, é excelente isso. Eu acho muito legal. Tauã. Burro, 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 burro. Meu Deus! Chamando Tauã uma criança de 14 anos de burro. Cara, esse cara realmente não tem culhões, velho. Mentira, mentira. Ele literalmente, ele fala depois, é mentira. Ele bate a sopra. Tauã também é meu amigo. Tauã, ele também tá começando a engatiar agora no YouTube. Mas engatinhar? Chamou o moleque de um bebê? Mesmo porque eu acho o Tauã um pouco burro. Mas tem a série. Ele chamou o moleque de burro agora, de novo? Não, não. Esse homem não existe, não é possível. Eu quero ver agora o que ele vai falar do Super Wolf. Então, bom, é isso. Wolf. Wolf entra como ótimo. É um cara que tá há muitos anos no YouTube. É uma pessoa que eu já fui fã. Pô, eu era fã de toda a DR, então eu já fui fã no Wolf. Acho que a gente não precisa comentar, né? A gente não precisa falar nada aqui agora. A gente só assistimos, né? Calma aí. É uma pessoa que eu já fui fã. Pô, eu era fã de toda a DR, então eu já fui fã no Wolf. E grava que eu nem mafio por quê, amigão? É muito bom. Muito massa. Faz um conteúdo de anime. Muito dedicado e esforçado. Ele posta vídeo todos os dias. Mais de um vídeo. E o sítio dele é legal. É um vídeo um pouco mais infantil, mas é um vídeo... Ó, mas pode ficar tranquilo. Ele tá puxando o saco agora do Wolf. Daqui a pouco ele vai derrubar o Wolf. Aí ele vai falar, vai chamar de burro. Alguma coisa assim. O caráter desse moleque é de se julgar. O caráter desse moleque é duvidoso. É duvidoso. Ele é malandro. Ele puxa o saco, depois ele joga a pessoa. Ele tem muita experiência de vídeo. Ele sabe desenvolver e desenrolar o vídeo. Isso é legal. Ele sabe como interagir. Ele vai criticar. Ele vai criticar. O Wolf é ótimo. Eu coloco o Wolf como ótimo. Ele vai criticar em algum momento. Ele vai criticar. Não tenho o que falar. É o Wolf. O Trevor vem junto. Não tenho o que falar. Aí, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Claro que tenho o que falar. Claro que tenho o que falar. Claro que tenho o que falar. Trevor vem junto com o Wolf. Ótimo também. Por quê? Porque o Trevor faz praticamente o mesmo conteúdo que o Wolf. Os dois gravam juntos. Beleza. Eu falei que ele bate e depois assopra. Ele acabou de falar que um copia o outro. Ele acabou de falar que o Trevor faz o mesmo conteúdo que o Wolf. Então, tipo, os dois automaticamente se copiam. Os dois gravam juntos. Os dois são parceiros. Os dois estão quase sempre juntos. O conteúdo é um pouco parecido, tá ligado? O Trevor também é bom. O Trevor tem essas qualidades. Não vou falar que ele também é só igual o Wolf. O Trevor sabe desenrolar com o vídeo. O Trevor tem muita experiência. Porque ele tá há muitos anos no YouTube. Tipo, ele tá há muito tempo. Ele tem muita experiência. O Trevor é bom. Ele sabe a hora de interagir. A hora de fazer uma piada. A hora de fazer uma tensão. O Trevor é bom. É muito bom. Tá, e agora vamos falar do Mafu. E vocês? Eu não queria falar dele, mas... Peraí, ele fez o quê? Não. O Trevor é bom. É muito bom. Tá, e agora vamos falar do Mafu, vai. Ele chamou o Mafu de meu amor? Esse cara é muito estranho. Ele é muito esquisito. Eu não queria falar dele, mas, infelizmente, ele é meu pai do YouTube, né, mano? Cara, o Mafu é a minha maior inspiração. Eu não tenho o que falar. Ah, entendi. Primeiro tu bateu no cara, falou que não ia nem comentar. Depois tu botou ele lá em excelente. Bacana, entendi. O que esse cara já fez por mim... Falso. Não consigo descrever. Tá, e agora você vai se botar onde? Fala pra mim aí. Deixa eu ver. Vá, sempre tentando fazer um conteúdo diferente, conteúdo novo. Ele se importa com os inscritos. Ele tá falando até agora do Mafu. Isso é bem legal. Ele tá falando até agora do meu irmão. Não. Ele tá falando até agora do meu irmão. Eu vou ter tanta dedicação quanto ele. E como, pô, toda semana eu vejo o Inê, eu vou na casa dele, eu vejo tudo isso, tá ligado? Não, você não vem na casa dele. Isso ainda não é mais ainda o Inê. Então... Você não vem na casa dele. Eu tô aqui. E por último... Eu vejo. Eu não vou colocar em nenhum lugar. Vocês vão decidir onde eu vou ficar. Então vocês aí. Eu, vocês viram que eu avaliei o canal de todo mundo. Não vou dar propaganda pra esse cara. For me, I'm crazy. Mil e sete. Fica na nova categoria. Péssimo. 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 Pelas atitudes desse cara. Mal caráter. Como ele pode julgar todos? Primeiro ele bate na pessoa, depois ele tenta soprar. Ele fala... Ele fala tudo que... Mano, se eu parar pra pensar. Tudo que você fala primeiro é o que você pensa. Ele fala tudo o que ele pensa. De mal da pessoa. Depois ele fala... Ah, tô brincando. Este homem. Este homem, galera. Este homem. Nós aqui do canal Inegames não estamos fechadões com ele. E eu peço a ajuda de vocês, por favor. Boicotem este cara. Boicotem. Boicotem. Sim, sim. Exatamente. Boicotem. Eu não peço isso, mas... Boicotem. O vídeo original vai dar na descrição. Boicotem ele, por favor. Vamos postar emojis apenas nos comentários dele. Apenas emojis. Sem explicação. Sem nada. Apenas emojis. Ele não vai entender nada. O emoji vocês escolhem. Apenas emojis. Apenas emojis. Conversaremos apenas por emojis nesse chat agora. Eu vou ir embora. Este homem não merece mais nossa atenção.